Aqui está, o cara com um saco de suquinho. Ai, você falou que tinha corrido e tá aí. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Como que vamos né? Amor é lindo Queimando o sol né? Eles adoram ficar esturricando o sol, não é verdade? As crianças bonitas Melhor dar algum preço Qual o defeito? É porque realmente é um... Que lindo Pra jogar bola Aqui ó, quadra Pra galera que é lá outro Jogar golfe Olha os adorinhos lá Chegou a pesquisa Mas ela não abre ainda não Mas ela quer mexer Tchau